Música Música Em primeiro lugar é sentimento Música é a expressão, música é a realidade Você não canta porque você ouve uma música Você canta a verdade desde você Você acompanha aquilo que você quer falar pro mundo Música São meia noite A Clarice acabou de me acordar, tipo literalmente E ela trouxe o bolo pra mim Gente, olha que bonitinho Ele tá derretendo Música 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 É, chegou o meu aniversário, eu gosto muito disso, vou ficar mais velha, não gosto disso, mas tudo bem. Feliz aniversário a você. Feliz aniversário, Luciana. Feliz aniversário a você. Sim, quase, mais uma vez. Agora eu estou me sentindo aliviada, vou poder pular na camela elástica que vai estar lá em casa, assim que eu chegar, eu espero. Agora eu entendi a atividade da grade. É. Que cor que ele é? Eu pensei em usar um preto, porque é tipo, sei lá, mais chiquezinho, sei lá, uma coisa assim. Esse aqui sim, aí ele tem uma fita. Nossa, ele é lindo. Ai, meu Deus. Vai desabar hoje. Obrigada. Olha, são livres. Lu, é muito bom ter você na nossa casa. Desejamos sumos de bom no seu aniversário. Que você seja muito feliz e realize muitos sonhos. Esperamos poder te ajudar e tornar alguns deles realidade. A equipe slap, eles são livres. Ai, que gracinha. Vai acompanhar o outro ovelho que tem na cama. É. Ai, linda. Obrigada, gente. Eu acho, de acordo com o que eu olhei no clima e no tempo, vai parar a chuva. Isso porque me falaram, vai parar de chover. Vou fazer o cabelo antes que a luz acaba. Falei que ia acabar a energia. A Lu tá nervosa? Tá tranquila? A Lu? A Lu tá curtindo tudo, achando o máximo. A energia voltou. Foi. Então, a gente já fez uma promoção no Twitter, que é, eu vou ligar pra 17 fãs, tipo assim, eles foram enviando e-mail, tipo, de tudo quanto é a Lu, aí sorteou, e aí... E o vídeo que vocês fizeram na internet? Vi, vocês correndo, eu vi que você gritou, Lu, linda! Eu sei que você vai te apoiar, né? Ah, obrigada, ó, beijão, viu? Tá, vai, gente, vai conseguir tudo isso aí, entendeu? E aí, Chuka? Você tá linda, Lu! Obrigada! Quase tudo pronto, a festa daqui a pouquinho começando. Lu, e hoje é oficial, hoje começa pra valer. Uau! Manda, bebê, isso... Manda, bebê... Manda, bebê! Eu só fico... Eu acho que falta alguma coisa nessa reunião. Momento sagrado. O homem? Comida, vou pegar. Comida, pega pra mim. Pega o champião pra mim. Gente, eu esqueci que metade da minha sala é vegetariana e o cardápio inteiro tem carne. Então agora eu tô tentando achar alguma coisa que os meninos comerem. A Lu deu acesso VIP à geladeira. A Lu deu acesso VIP à geladeira? 24 horas. Tem uma despensa ali também, tá vendo aquela portinha? A gente já invadiu. Você já invadiu a despensa? Já invadiu. Não, desde que tudo é da despensa. Fizemos a limpa, fizemos a limpa. O que ficou bom e não só se lixar? Aınıza mínimo infância? Quem tá fujando pra lалась não? Quem tá preparado pro primeiro show da Lua? E quem tá preparado pro primeiro show da Lua? Que sagom você, Lua Lui! Obrigada, gente. Só uma apresentaçãozinha aí pra vocês. E aí 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 E aí